Não, eu vim comemorar contigo, pô. Cara, funcionava. Aliás, eu quero falar aqui pra quem tá assistindo aqui, você que é alguém da Amazon, Netflix, eu quero colocar esse show lá, cara. Foi o show que eu mais rodei com o stand-up, que até que meu show te separe. Vamos botar esse show aí, gente. Tô cheio de conta pra pagar. E você tem o arquivo do show? Não, eu posso gravar. Eu posso gravar um especial pra eles, né? Nossa, isso é muito foda. É, posso gravar um especial pra deixar lá, cara. Cara, era muito legal esse show, velho. Dica de como pegar o marido na traição, porque o cara casado, ele não usa camisinha. Olha que cara chato, mano. Quer que eu fale ou não fale? Não fale, tem que falar. O cara casado, ele não usa camisinha. Então, tipo assim, eu falava pras mulheres, 90% dos caras, quando saem pra trair a mulher, traem com o puto. E por obrigação do trabalho da puta, o homem é obrigado a usar camisinha. Então, já sabe o que fazer. Chegou em casa, deixa o cara dormir, vai lá e cheira o pau dele. E isso eu já vi, pessoalmente. Cheira o pau do cara. Não vou falar quem era, mas é um artista muito foda. Ele era casado, a gente... Lá vem eu com a mesma história. A gente saiu, a gente saiu, fomos num bar e tal, lanchamos. E aí, mano, a mina começou a encher o salvo do cara e eu falei, carai, mano. Aí ele tirou uma foto, não, tão só nós aqui, pá. Da hora eu falei, não, mano, tem que ir embora, mano. Minha mulher tá foda. Falei, carai, mano, tá só nós, mano, explica. Não, vou ter que ir embora. E aí, nisso, bebendo, demoramos mais ainda. Na hora que a gente chegou, ela abriu a porta do portão, assim, ah, que não sei o quê. Sabe aquele amigo que fica... Ah, você foi levar ele? Fui, eu tava do lado, assim, e a mulher, não sei o quê, que não sei o quê, olha a hora que foi... Aí eu, me tiquei solteiro, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei, não, mas eu tô de boa, carai. Eu respeito meus amigos que são casados. E ela foi, baixou a calça dele e cheirou o pau dele na hora, assim, na minha frente. Aí eu fiquei olhando assim, mas o que é isso? Não era chupado? O que é isso? Aí ela só cheirou... E saiu e entrou, assim, eu falei, caralho, mano. Aí ele ficou olhando assim pra mim, ela faz isso sempre quando eu chego em casa. Aí eu fiquei assim, ah, isso é comum. Ela, ele é? O que é isso? Como assim, cara? E ele falou... E eu fui embora refletindo, assim, eu falei, mano, que porra é essa? A mulher cheirou o pau dele. Aí depois eu fui tentar entender. Falei, carai, será que ela tava achando que tava fedendo? Mano, e outra coisa, se a mulher pega, o cara traindo, e cheira o pinto dele, tá com cheiro de camisinha, o cara é um porco também, né? Cara, não sai, fica uns três dias cheiro de camisinha na rolo. Para de dar... Não, o que é isso? Põe a camisinha e tenta tirar da mão e dá rolo o cheiro, bicho. Não sai, não. Você enche uma bexiga, já fica aquela merda na sua boca. Aquela coisa, né? É. Aí a mulher chega em casa, então, você que tá assistindo, faz que nem ela. Chega, dá uma cheirada. Se o cara estiver dormindo, cheirada, não estiver cheirando camisinha, aproveita que tá ali, dá uma cheiradinha no cu, porque vai que, né? Às vezes o cara... Ele não põe, ele leva a camisinha. Não, eu já vi táticas. Tem, tem um monte. Tem a de cheirar a rola do cara. A porra rasa. A porra rala, né? Que é um... A porra rala, né? A porra rala, né? Tem a de cheirar a rola. E aí